Oi, amores! Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Roda a vinheta! E no vídeo de hoje, amores, eu estou gravando, arrumando a minha bolsa de maternidade, minha e do Nicolas, tá bom, amores? Estamos chegando agora já, estou com 36 semanas, quase 37, tá bom? E, né, temos que arrumar essa bolsa logo enquanto é tempo. Pô, demorei um pouquinho, né, porque o mais indicado, assim, é arrumar com umas 29, 30 semanas e tudo mais. Porém, demorei um pouquinho mais, ainda dá tempo, tá certo? Espero muito que vocês gostem, então deixe seu joinha. Caso vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, amores, tá bom? Aqui no canal já tem vários vídeos já, amores, tá certo? Com vídeos de enxovar parte 1, parte 2, parte 3, cumprinha na Shopee, na Shen, arrumando a gaveta de higiene. Arrumando as roupinhas, lavando, enfim, vários vídeos top, massa, para vocês assistirem, tá certo? E se mais enrolação, bora para o vídeo! Então, amores, vamos agora começar, né, a arrumar a bolsa maternidade. Vou começar pela minha, né, que é mais rápido. Aqui, amores, eu tenho uma toalha que eu comprei, né, posso estar levando. Essa azul. Aqui tem dois sutiãs de amamentação. Sutiã normal, no caso, porém, tem como tirar, no caso aqui, e ajudar para facilitar a amamentação, tá? Aí, eu vou levando dois, né, um preto e um branco. Aqui tem também essa havaiana, no caso, eu ia estar levando na sacola, porém, eu já vou usando ela já, que eu comprei também, tá? Já vou já estar, no caso, já vou estar utilizando ela para estar indo. Então, já vai ocupar menos espaço na bolsa, tá bom? Aqui, tenho duas xuxinhas. Aqui também, né, tem esse pacotão aqui, que eu vou estar tirando algumas unidades para estar levando. É, tem esse desodorante, que eu gosto desse, né, do Ebismo. Aí, tá novinho esse, que eu estou levando. Tem uma pasta de dente, uma escova nova, que eu comprei também, para estar levando. Tá? Um sabonete líquido. Isso aqui, que no caso, é absorvente para seio. Fala que não é indicado, né, algumas pessoas falam que é bom, outras pessoas falam que não. Mas eu vou estar levando aqui, ó, três pares, caso precisar. Tá bom? E também, essa rosquinha aqui, ó. Também vou só levando, caso eu precisar lá na hora, não sei, eu já estou levando de precaução. Tá bom? Aqui também, tenho dois pijamas. Pijamas não, né, camisola. Bem confortável, bem grandinha ela, sabe? Bem grande mesmo. E um conjuntinho, para mim, está saindo. Caso, né, tiver faltando alguma coisinha aqui, amores, que eu tenho esquecido, só me lembrar, tá certo? Achei que só duas santianas de amamentação é o suficiente, é o necessário. Como eu sou mamãe de primeira viagem, né? Não tenho muito, assim, entendimento, né? Eu vejo que... Eu vejo o povo falando, postando, enfim. É... Duas camisolas também. Preferi em vestido. Não preferi em short, nem em calça. Né? E já sou acostumada a utilizar em vestido. E eu acho esse bem confortável, bem grande. Não fica marcando, não fica bem soltinho, fica bem de boa. Tá bom? Então, vamos lá, né, gente, até agora. Xuxa. Deixa eu solucar mais alguma coisinha aqui. Não sei, mas é xuxinha aqui, de lei. Ó, aqui tem as coisinhas. E é isso, amores. Agora vamos lá, né, arrumar a malinha da criança, né, de nico. Tô mais ansiosa, no caso, não é isso? Então, amores, vamos começar aqui, ó, higienizando, né, o saquinho, tá? Com álcool. E, mô, tô. Nós vamos agora aqui, ó, separar, né, uma das trocas. O sapo não vem falando troca um, troca outro, troca três, enfim. Mas, eu não sei se vai ser a primeira, se vai ser a segunda, se vai ser a terceira. Vamos estar decidindo ainda, né, mas é isso. Vou usar isso aqui. Aí vamos estar colocando também esse bode aqui, de manga. Tá? Esse bode de manga longa. Pode ser curta também, mas decidi colocar esse aqui de manga longa. Tá? Aí vem esse. Aí vem também... Uma calça. Vou botar... Eu vou deixar já dobrado, né? Bom. Aí vai vir também... Um parzinho de luva. Peguei dessa cor aqui mesmo, né? Azul, marinho. Um sapatinho. Né? Azul também. Ou meia, enfim. Apesar que esse macaquito, ele vira pé, né? Ele... Fica viradinho assim, ó. Mas, se caso eu for virar, mesmo assim, independente, colocar a... O sapatinho, né? A meinha. E também, vamos estar colocando aqui, ó. Essa touca aqui com o nome dele. Porém, essa touca aqui, creio eu, que vai ser mais utilizada. Praticamente com todos os outros looks, no caso. Né? Bem grandinha ela. Mas, também, aqui, ó, vamos estar colocando, tá? Tchau, tchau. E eu já decidi colocar esse paninho aqui, de... De boca, né? Babador. Babador não, banho de boca, no caso mesmo. Esse aqui estampado. Aí, eu vou colocar assim. Olha aí, ó. Agora ficou mais bonito, né? Prontinho. Ó. Esse aqui, vamos botar o quê? Pode ser que esse seja a segunda troca. Segunda troquinha. Vamos lá, né? Pra primeira troquinha dele. Quero colocar essa daqui, que é bem quentinha. Esse macacãozinho aqui. E é isso. Vamos fazer, no caso, a mesma coisa, no caso, né? Aqui. Vamos estar colocando aqui esse bole azul, não tem branco. Aí vai no azul mesmo. É. Vou botar assim. Se eu for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby You know I get it You got heads runnin', heads runnin' And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burnnin', fire burnin' Agora é a vez do meu ozinho Pra levar a troca do meu menino Vamos lá, vida É que só temos body de manga azul Tem que ser ele mesmo, azul mesmo O meu ojo é captivando me Mas não acredito que eu posso Entender a troca do meu menino Mas quando você me deu pra me Você me deu pra me soar, baby, soar, baby E agora eu entendi Você tem heads, 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 e você não tenta E agora eu entendi E agora eu entendi Vamos agora pra sair da maternidade do menino Que é do Flamengo Calça Sapatinho E a luvinha Também aqui eu vou colocar a fralda Essa fraldinha é a fralda RN, tá, mas coloquei em todos Só um que esqueci, porém vamos estar colocando novamente A fralda que esquecemos Aí decidimos levar essa RN E também junto vamos estar colocando essa manta aqui, ó Essa manta branca Pois é, amor, esquecemos aqui de colocar essa touquinha aqui do Flamengo, né Junto com a saída Mas vamos estar colocando também, tá Essa aqui no caso, né, é a saída maternidade Separamos já Aí vai vir a primeira troquinha Que é a mais quentinha Tá A segunda Que é essa azulzinha aqui Aí vem a terceira Que é essa clarinha Vem a quarta, né Que é essa azulzinha E vem essa daqui, ó Que é a cinza, no caso, né Essa azul e a cinza de reserva, né Caso precisar Porém, vamos estar colocando aqui, ó Mais Uma troquinha bem simplesinha No caso que a gente comprou, né Não vai ter bode Não vai ter calça Enfim, nada Toquinha Que é bonitinha Tá vendo? Toquinha Aí vem o bode X0 A um mês Foi da Shein Esse conjuntinho Que é a coisa mais linda Aí, no caso, é só realmente Se precisar, né Aí vamos estar embalando Ela também Junto com A fraldinha Nesse saco aqui, ó Vamos estar colocando Essa mantinha Essa mantinha Beige, né Cinza Beige o que, gente? Cinza Mantinha cinza Aí aqui vamos estar levando, né De reserva Dois paninhos De boca, né No caso Dois paninhos de boca Um paninho de fralda, né Aqui tem um cobertorzinho fino Pra estar forrando No caso O berçário lá Aqui tem um coelho E é isso, amores E vamos estar colocando tudo Aqui dentro Dessa sacola aqui, né Estamos aqui agora, né Guardando a bolsinha Nossa mala, né Mala da criança E vamos estar colocando As roupinhas Aqui já colocamos A saída da maternidade Já pôr bastante espaço Junto com a manta Vamos vir com a troquinha Reserva E vamos estar colocando As outras coisinhas, né Tentar Caber Cobre tudinho Graças a Deus Fecha aí Agora vem Puxa Aí, ó Tá vendo Então, amores Agora vamos estar aqui Arrumando, né A bolsinha De gênio Do bebê Aí aqui Aparece a fralda P No caso Pra recém-nascida Que serve também Pra recém-nascida Da Ruggs Da Ruggs, no caso Natural Care Porém É de 3,5 a 6 kg Porém Eu vou estar utilizando Vou estar levando alguns Mas também Vou estar levando Essa daqui Da turma da Mônica, né Como eu falei pra vocês Que vai até 4,5 kg Então creio eu Que serve de 2 kg A mais Aí aqui Vou estar levando Essa escovinha Essa tesourinha Aí colocar também Uma caixinha Com contonete Lenço umedecido Pra recém-nascido Aqui tem essa pomada Da Bepontal Baby Decidi levar essa Tem esse perfuminho Aqui Essa colônia Na mamãe bebê Álcool 70 E É O sabonete Pra recém-nascido Tá bom E é isso E aqui tá A cardeneta Vamos estar aqui Colocando Na bolsa Aqui amores Tem 12 fraudes No caso RN Da turma Da Mônica E 8 fraldinhas Dessa aqui Da Hugs Pra recém-nascido P e recém-nascido Que é R3,5 Que eu falei pra vocês É isso Que eu vou estar colocando E é isso Amor daqui Caso tiver faltando Alguma coisa É só vocês Deixarem no comentário Creio que é isso Que precisa Pensei em colocar O algodão Mas Como já vou levar O contonete Pra no caso Tá limpando O umbigo dele Creio que talvez Não precisa Ou talvez Lá dá Não sei É isso É isso É isso